Boa noite. Aplicativo que auxilia no diagnóstico do câncer infanto-juvenil é destaque em evento acadêmico. O aplicativo vai poder identificar possíveis riscos nessas crianças e adolescentes, né? Que possam, então, induzi-los a buscar um auxílio no centro oncológico aqui de Passo Fundo. Aprovada a alteração na estrutura de cargos da Capacemo. Ele vem para adequar, então ele extingue o procurador, mas ele compensa com os escriturários e também com o contador. Legislativo Municipal concede homenagem ao narrador de rodeios, Luiz Dickel. Por tudo que ele já fez e continua fazendo ainda em prol da cultura, da tradição gaúcha, como líder comunitário, foi candidato a vereador e muito fez pela nossa sociedade. O aplicativo de celular, criado em parceria com a Câmara de Vereadores e que alerta sobre o câncer infanto-juvenil, foi destaque em um evento na UPF. A Open TI apresentou cases de pesquisa, ensino e extensão. A Open TI é um evento que é aberto à comunidade, como o próprio nome diz, e a gente sempre traz pessoas da comunidade para fazer esse projeto junto com os alunos e essa interação entre o meio acadêmico e a comunidade, seja empresas, instituições, órgãos públicos, ONGs e assim por diante. Então, nessa edição do terceiro Open TI, a gente está trazendo as perspectivas do ensino, pesquisa e extensão para os alunos da área de TI da Universidade de Passo Fundo. Então, hoje a gente tem esse evento organizado para os cursos de Ciência e Computação, Análise e Desenvolvimento de Sistemas, Engenharia de Computação e o mestrado também em Computação Aplicada. Então, hoje, nesse evento, a gente vai trazer alguns cases que a gente tem na Universidade de Pesquisa, cases de extensão e no case de extensão a gente vai falar também do APP, né, para identificar a questão do câncer infanto-juvenil. O coordenador do projeto de extensão e orientador do aluno responsável pelo desenvolvimento do aplicativo, falou como está o processo de criação desta ferramenta. O aplicativo, ele está em desenvolvimento ainda, né, ele é fruto de um trabalho de conclusão de um aluno nosso do curso de Ciência e da Computação, que ele está desenvolvendo a princípio, prazo, assim, até julho, para essa conclusão, em conjunto com o projeto de extensão que nós temos, que se chama Fábrica de Talento e Inovação Tecnológica. Então, ao mesmo tempo que o aluno está desenvolvendo as habilidades, aplicando conhecimentos que ele viu no curso, ele está em processo de construção desse aplicativo, né, que é, por um fim, assim, pra comunidade, né, a ideia é que ele auxilie no combate à prevenção, né, e identificação de possíveis casos do câncer infanto-juvenil. Então, ele está desenvolvendo toda essa plataforma, né, a parte visual do aplicativo, e a ideia é que, assim que concluído, ele seja disponibilizado nas lojas, então, para que, a partir de campanhas, junto aos estudantes, né, na nossa rede, no nosso município e até fora dele, que eles tenham acesso ao aplicativo e possam, por ali, também ter informações orientativas e também colocar informações que, onde o aplicativo vai poder identificar possíveis riscos nessas crianças e adolescentes, né, que possam, então, induzi-los a buscar um auxílio, né, no centro oncológico aqui de Passo Fundo, para que se trabalhe na prevenção, que é tão importante no caso do câncer infanto-juvenil. O desenvolvimento do aplicativo do câncer foi sugerido pelo presidente Saúl Spinelli a partir de uma ação conjunta do Instituto Pietro e do Centro Oncológico Infanto-Juvenil do Hospital São Vicente de Paulo, através do doutor Pablo Santiago. O médico explica que o aplicativo vai ajudar que qualquer pessoa possa buscar um diagnóstico precoce, tão importante no tratamento e cura da doença. O diagnóstico precoce é importante, na verdade, a prevenção não existe, né, porque o câncer infanto-juvenil não é prevenível, não tem relação com hábitos de vida, mas não tendo prevenção a gente tem que focar em fazer um diagnóstico inicial nessas crianças, porque o momento da doença, né, o quanto a doença está extensa no organismo da criança, tem uma relação direta com as chances de cura. Então, o aplicativo que vem trazer informação, acesso facilitado à comunidade é muito importante. Exato. O câncer, ainda mais se tratando de câncer infanto-juvenil, hoje em dia ainda é um tabu na sociedade, as pessoas precisam saber que é uma doença que existe, é uma doença que é muito grave, né, mas que é uma doença curável. E, realmente, essa relação de diagnóstico é muito importante para se buscar isso e a gente ter um aplicativo que possa trazer os principais sintomas, né, que possa trazer algum alerta, né, para a população, para as pessoas que estão buscando essas informações é fundamental. O presidente da Câmara destacou o papel da universidade neste processo, incentivando os estudantes a utilizarem seus conhecimentos para a criação de ferramentas como essa. E eu quero destacar a importância que tem a universidade, a importância que tem a faculdade, o comprometimento que tem os professores, todos os professores aqui, os coordenadores, para criar um aplicativo. Porque o câncer infantil, diferente do adulto, ele não tem prevenção, ele tem o diagnóstico precoce. Tem crianças que nascem já com câncer, tem crianças de um ano que estão com câncer, tem crianças com sete anos com câncer. Então, o doutor Papo se preocupava muito em, cuidado, né, pode ser câncer. O doutor Papo sempre falou isso e a gente foi atrás, então, junto com o PF. E eu quero te agradecer, assim, gratidão, viu, Jacques, a você, a todos os professores, mas principalmente ao Pedro, que incorporou a ideia, foi estudar, e é isso que é muito importante, pessoal, quando a gente vai fazer algo, estudar, se profissionalizar naquilo, levar a sério aquilo que está fazendo. Mesmo que seja um aplicativo, que não vai receber para fazer um aplicativo, mas o aplicativo foi muito pensado, dedicado, e o doutor Papo dizia que a necessidade de ter um aplicativo para nós colocar, para nós fazermos o diagnóstico precoce. Porque o diagnóstico, ele é muito importante. Nós trabalhamos com uma referência de 200 municípios, nós vamos divulgar esse aplicativo da Universidade de Passo Fundo, da faculdade, da autoria do Pedro, aqui, com a participação de todos vocês, para os ambulatórios, os pediatras, as escolas, todos os locais, para que a gente possa chegar à criança, ou a criança chegar até nós, quando o câncer está no início. Que daí nós temos uma chance de 100% de cura. Eu quero dizer isso, pessoal, porque lá tem a Edneia, lá tem o Hilário, lá tem as enfermeiras, lá tem a Lusiane, muitas pessoas que pensam tudo isso que vocês vão ver aqui. E isso é feito por pessoas. A comunicação, a comunicação, a informática, os aplicativos, a inteligência artificial, tudo isso é muito importante. E é uma conquista do mundo e a conquista do ser humano. Mas ninguém, absolutamente ninguém, faz a diferença tão grande, tão importante na vida das pessoas quanto o ser humano. Então, vocês podem ter certeza que, mesmo que vocês acreditem que a ação de vocês a favor do próximo seja pequena, vocês podem ter certeza que ela é grandiosa. Porque no dia que foi fundado o Instituto Pietro, foi marcado que o Pietro nunca morreu e nunca vai morrer. A cada criança que for curada, lá estará o Pietro. E depois do intervalo, nós vamos apresentar dois projetos aprovados pelo Parlamento Municipal. Nós já voltamos. Caso queira, a apresentação de defesa da autuação pode ser feita pelo proprietário do veículo, pelo condutor, quando devidamente identificado, ou ainda por um representante ilegal. A defesa das infrações de competência do DETRAN-RS também pode ser apresentada pela internet. Para isso, é necessário cadastro na Central de Serviços, acessível pelo aplicativo de celular ou pelo site do DETRAN-RS. Primeiro, informe as razões da defesa em requerimento com assinatura. Depois, envie as cópias da notificação da autuação e da CNH ou outro documento de identificação que comprove a assinatura do requerente. Junto com essas declarações, você deve enviar uma cópia do documento do veículo e procuração quando for o caso. Se o resultado do julgamento for a favor da defesa apresentada, a infração de trânsito será baixada e você será comunicado. Caso o resultado do julgamento seja contrário à defesa apresentada, a penalidade será imposta ao proprietário do veículo, responsável por pagar a multa, bem como ao condutor, quando identificado, que terá a pontuação na CNH. Caso termine o prazo e você não tenha apresentado a defesa da autuação, o sistema expedirá a multa, abendo o prazo para recurso. Para mais informações, navegue pelo site do DETRAN-RS. Estamos de volta para repercutir dois projetos aprovados pelo Parlamento Municipal. Ambos são de autoria do Poder Executivo. O Projeto de Lei Complementar nº 9, de 2024, corrige a redação para modificar a altura máxima dos pavimentos caracterizados como subsolo, térreo, superiores acima do térreo, contados da soleira de entrada do prédio até a laje, passando de 7,5 metros para 10 metros. A outra proposta traz mudanças na estrutura de cargos da Capacemo, com a criação das vagas de escriturário e contador, além da extinção do cargo de procurador. Cinco escriturários e um contador previsto no projeto e a extinção do quadro do procurador. Na verdade, é uma adequação à legislação federal, que vem nesses espaços da saúde do servidor, da Capacemo aqui para nós em específico. Ele vem para adequar, então ele extingue o procurador, mas ele compensa com os escriturários e também com o contador. Também são funções de extrema necessidade nesses setores e que também para agilizar os atendimentos dos nossos servidores municipais e também o serviço prestado num conjunto pela Capacemo, nós precisamos desses profissionais. Uma das referências no tradicionalismo foi homenageada pelo vereador Evandro Meirelles. O narrador de rodeios, Luiz Adelar Dickel, recebeu a distinção de honra ao mérito do Parlamento Municipal. Eu sempre trabalhei e vou continuar trabalhando, procurando aí sempre resgatar cada vez mais o nosso tradicionalismo, a nossa cultura, o nosso jeito de ser, do nosso povo gaúcho. Sempre fiz isso e eu comecei ainda no tempo que não tinha nem casinha de narrador. A gente narrava em cima de um carroção, onde a gente começou e a armada ainda era tirada no gancho. Depois disso veio vindo essa gurizada como Evandro Meirelles, o Tiago Apulinário, o Vitor César e tantos outros que eu nem lembro o nome agora, que passaram aí junto comigo, aí narrando, para começar a pegar os trampos aí da narração. E hoje, graças a Deus, são grandes narradores, grandes nomes que nós temos por aí. E eu me sinto muito orgulhoso em ter feito parte da história de cada um de seus guris. Eu comecei no tempo de João Antônio Rigo, do nosso Paulinho Lacorte, aí aquele de Carazinho lá que faleceu, me fugiu o nome dele, que era radialista também. E tantos outros que faziam, o paiano da Ronda Alta, onde eles simplesmente chamavam. Mas naquela época, era torneio de laço de cinco equipes, dez equipes, fazia-se três voltas somente e tinha uma vaca gorda, onde dava uma vaca realmente de prêmio. Isso hoje não existe mais. A nossa competição hoje, ela cresceu muito. Hoje disputa-se motos, caminhonetas e rodeios milionários, como nós já conhecemos. Então, hoje, a narração expandiu. Mas eu trago na minha bagagem, aí, uma lembrança muito boa de quando eu estive narrando em Lucas de Rio Verde, no Mato Grosso, onde eu planei em cima de uma pista de laço, num helicóptero e larguei duas narrações lá de cima, e aí desci com a imagem de minha Nossa Senhora cantando Gaúcho de Passo Fundo e chorou todo mundo que estava lá. Isso é uma lembrança que eu tenho sempre que eu falo em rodeio, me vem na minha cabeça e eu lembro e eu agradeço por esse momento. Como eu sempre digo, o professor Luiz Adelar Dicchio, né? Por tudo que ele já fez e continua fazendo ainda em prol da cultura, da tradição gaúcha, como líder comunitário, foi candidato a vereador e muito fez pela nossa sociedade. E eu, por ser um aluno dele, me senti nessa obrigação de prestar essa homenagem. Como vários amigos meus que são narradores de rodeio, o Dicchio deu essa oportunidade. Porque, às vezes, quando nós temos vontade de ter alguma coisa na nossa vida, é difícil as pessoas darem oportunidade. Porque é um mercado de trabalho, você está criando ali um concorrente e o Dicchio nunca deu bola para esse tipo de situação. A intenção dele era ver a gurizada narrando, vendo a nossa cultura crescendo, se desenvolvendo e, dessa forma, fomentando. Então, me sinto muito orgulhoso de homenagear essa grande personalidade aqui da nossa sétima região, da nossa cidade de Passo Fundo, que é o Luiz Dicchio, né? Um grande radialista, muito me ensinou, muito me orientou, muito me deu as dicas de como que tinha que narrar, né, Dicchio? Então, para nós, hoje, é uma satisfação imensa prestar essa homenagem, esse reconhecimento aí. E serve de exemplo para as outras pessoas. O verdadeiro mestre é aquele que sabe passar os seus conhecimentos. Então, meu amigo Dicchio, aqui completo mais uma vez a homenagem. Então, mestre. Então, mestre. Muito obrigado. Obrigado, porque uma das maiores alegrias que eu já tive na minha vida foi no cabo do microfone, narrando meu próprio filho Evander. Narrando ele em nacional, narrando ele sendo campeão, né? E isso tudo fruto do quê? Fruto do trabalho do Dicchio, que nos deu a oportunidade, nos ensinou a narrar. Então, são coisas, assim, marcantes. Eu teria aqui várias situações para ficar aqui falando e relatando de tudo que a narração já me trouxe, tudo que a cultura já me fez na minha vida. Então, o que me presta hoje é prestar esse reconhecimento, esta homenagem e desejar aí ao Luiz Dicchio que Deus possa abençoar a tua vida e que possa te dar muita saúde. Por isso eu recebo aí, de coração, essa homenagem e quero agradecer. Muito obrigado, de coração. E como é bom poder homenajar as pessoas em vida. Às vezes muitas pessoas recebem homenagem depois que partem. Aí não adianta mais, né? Então eu fico muito feliz, agradeço aí a iniciativa do vereador Evandro Meirelles, aí dos colegas, aí todos que estão nós apoiando junto conosco por aqui. Enquanto tiver um campeiro que me chame na boca do Obrete, eu estarei sempre narrando. Que venha na boca do Obrete chegando agora. Ele, Luiz Adelardicchio. Vem bem montado num cavalo baio. Aí vem o Tauro do Rio Grande, vem uma novilha brasina, fazendo rosca na cola, mas ele está bem montado. Agora vem, vai se acabando, o tempo vai fidando, a raia vai chegando ao final. E aí vem o Tauro, mostrando a distância e habilidade no braço. Um homem que conhece dali da campeira, enquadrou o corpo, mandou-lhe a trança do couro, bateu a argola, tirou a espora. E o Jornal da Câmara desta segunda-feira termina aqui. Obrigada pela sua audiência, uma ótima noite e um bom início de semana. Transcrição e Legendas Pedro Negri